Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui com mais um vídeo, uma oportunidade, peço a vocês para se inscrever no canal e dar um joinha. Eu ia fazer um vídeo sobre esse martelete aqui, mas não vou fazer ainda. Mas eu ia fazer aqui agora, mas eu vi como nós estamos aí na passagem do ano de 2020 para 2021. Eu quero fazer um agradecimento a todos os meus inscritos e desejar a todos vocês aí um feliz 2021. Apesar do que nós estamos passando com esse coronavírus aí, mas quero dizer a vocês que todos nós vamos vencer em nome de Jesus. E vamos voltar com os vídeos para ajudar aí. Agradeço a todos vocês que têm dado aquela força, me elogiado, também me criticado, tudo faz parte do canal aí. Eu peço desculpa para aquelas pessoas que eu, às vezes eu falo algumas coisas que ofende, né? Que o ser humano, você sabe como é que é o ser humano, cada um tem uma opinião diferente. Às vezes eu exponho a minha opinião, às vezes muitas pessoas não gostam. Mas eu peço desculpa a todos vocês aí, pelo vídeo que nós fizemos em 2020, né? E agradeço a vocês que têm dado aquele apoio, que têm me abençoado aí. E aquelas pessoas também que têm dado as suas opiniões, que o vídeo é para todo mundo. Dá a sua opinião, é um vídeo que eu faço não para mostrar que eu sou melhor do que ninguém. São os vídeos que eu faço aí para ajudar, como eu vejo outros vídeos também em outros canais aí, para ajudar. Eu não estou aqui para ficar fazendo vídeo enrolando, para vocês verem meus vídeos aí. Tudo é, estou segurando, fico segurando para ganhar tempo, para ganhar dinheiro no YouTube. Até mesmo eu não preciso de dinheiro no YouTube. Eu tenho aqui meu, ganho aqui no meu serviço, procuro fazer meu serviço direito, tenho meus clientes. Então, eu procuro fazer um vídeo para vocês, né? Não para mim. Ganhar vantagem, ganhar fama, ganhar nome no YouTube. Querer ser melhor, como tem muitas pessoas aí, sérias também no YouTube. que fazem os vídeos para ajudar, que fazem os vídeos para divulgar o seu trabalho. Não está fazendo vídeo para ganhar dinheiro, nem fazendo vídeo para ser melhor do que ninguém. Mas mostrando aquele trabalho sério. Então, vamos lá. Nós estamos aqui também para criticar aqueles também que estão querendo fazer seu show, querendo ganhar nome, querendo ganhar dinheiro. Mas nós estamos aqui para mostrar o nosso trabalho, né? E também para ajudar as pessoas. E também com o vídeo dessas outras pessoas sérias, a gente também tirar alguma coisa de proveito. Até mesmo aqueles que estão querendo fazer seu show, você também tira alguma coisa de proveito. Como eu falei, cada um tem sua opinião aí. Mas esse vídeo eu estou fazendo exclusivamente. Não é para criticar, não é para mal, né? Mas é para agradecer a todos vocês aí, meus inscritos, que vão se inscrever. Vamos juntos, vamos caminhar essa caminhada mesmo. E vocês podem, às vezes eu demoro a responder, porque muitas pessoas que entram no canal aí, né? Pedindo alguma opinião, pedindo orientação, né? Então fica difícil também responder, porque são muitas pessoas e também tem muito serviço para me fazer aqui. Mas eu tendo a oportunidade, eu vou respondendo a cada um na minha condição, porque às vezes a pessoa me pergunta também, né? O aparelho parou, está assim, assim, assim. Às vezes não tem jeito de eu responder, porque aí tem que levar no técnico mesmo. Você tem que ver o que está acontecendo. Não adianta eu julgar, não adianta eu querer mostrar que eu sou o melhor. Não adianta eu parar com vocês, é isso, isso e não sei, entendeu? Só para mostrar que isso é bobagem. Então, às vezes não tem jeito mesmo de eu responder, né? Não é maldade nem nada, porque às vezes não tem jeito de eu responder só olhando. Só você medindo as tensões, medindo a corrente, medindo a frequência, medindo a resistência. Então não tem jeito de você responder, tem que abrir o aparelho. Mas, tendo o direito de ajudar de uma forma simples, não vamos procurar ajudar, né? E vamos juntos, tá? E no ano 2021 e agora, apesar disso que está acontecendo, vamos procurar fazer uns vídeos melhor. Eu tenho pouco tempo que eu tenho meu canal, não tenho nem dois anos direito, né? Não tenho nem dois anos direito que eu tenho meu canal, mas agradeço os 15 mil inscritos, né? Os mais de 15 mil inscritos nesse pequeno, curto espaço aí. Eu tenho essa quantidade já de inscritos, eu agradeço todos vocês mesmos de coração, né? Que nós vamos continuar fazendo os vídeos melhor. Assim, não um vídeo meu, não é um vídeo chique, é um vídeo cheio de... Não estou fazendo propaganda para ninguém, não tenho propaganda de imprensa nenhuma. Eu faço meu vídeo aqui, não estou falando para vocês, eu tenho meu trabalho aqui, não preciso fazer propaganda para ninguém. Você está me entendendo? E eu também não estou na ganância de... Ah, fazer propaganda, vou ganhar dinheiro, não. Estou fazendo isso aqui porque eu gosto. Eu não vou pegar a máquina dos outros aí para falar mentira. Ah, essa máquina é a melhor, essa máquina que eu não tenho visto. E a máquina não é. E a pessoa fica elogiando coisa que... Falando mentira para o povo para ganhar dinheiro. Então, o meu vídeo é simples, não tem propaganda, né? De... 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 Não faço propaganda de máquina nenhuma, entendeu? Não faço propaganda para ninguém. Meu vídeo é mesmo para ajudar, é um vídeo rápido, é um vídeo curto, sempre muito lenga-lenga. Né? Quando eu falo para vocês, quando às vezes eu preciso de uma ajuda, também eu falo no vídeo... Às vezes o vídeo do cara é rapidinho, você já pega a manha. Agora tem uns que já ficam enrolando, você tem que ficar pulando, né? Então, vou fazer mesmo para ajudar vocês aí. E vocês podem me ajudar, né? No sentido de dar suas opiniões, no sentido de vocês lá se inscreverem no canal. Agradeço a todos vocês. E muito obrigado, tá ok? Valeu!